Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Psicologia Nova e agradeço já que inicialmente a sua disposição em investir no seu futuro de verdade, porque nós vamos entrar num tópico que não é um tópico espinhoso, é um tópico bem tranquilo, desde que você mantenha calma, nós vamos falar sobre conflito nas organizações. Primeira questão, o gerenciamento de conflitos por meio do conflito programado estimula um debate de pontos de vista opostos para se entender melhor uma situação-problema. Questão número 1, ela já tem uma audácia ao falar dessa técnica de conflito programado. Pesquisei que nem um doido esse conceito e não vi nenhuma classificação oficial. Conflito programado, claro, nós vamos ter, por exemplo, a visão de Moscovitch falando de uma técnica de resolução de conflitos, uma delas baseada. Vou até anotar isso daqui, ó. Moscovitch, opa, Moscovitch, ele fala algo parecido, acho que é assim que se escreve o nome, ele vai falar algo parecido com relação à técnica de, para lidar aí com os conflitos, ele vai falar da tática, breve curiosidade, foi o que eu encontrei, tática de competição, certo? Ele fala de competição, fala da tática de repressão e evasão. Isso aqui não tem caído em concurso de psicologia, na verdade, não tem caído mais em concurso essa classificação. No entanto, ainda é uma classificação interessante, foi o mais perto que eu consegui encontrar, mas ainda assim não se compara a uma técnica que eu não domino, não conheço, então não vou nem comentar sobre ela, não acho que, conceitualmente falando, inclusive ela seja uma técnica útil ou ética, ou planejar em um conflito. Não. O erro da questão não está aí, não está em dizer que essa técnica existe ou não, mas em garantir que essa técnica estimula de verdade um debate do ponto de vista oposto para se entender melhor a situação do programa. Não. E esse é o erro da questão. Fácil. É uma questão que você fica, às vezes, preso num ponto que não precisa estar preso, não. Gabarito letra E. Opa, desculpe, eu falei certo, né? Gabarito letra E. Justifiquei. Gabarito letra E, gente. STJ, questão número 1 do nosso material, gabarito letra E. Desculpe aí, acabei marcando o X no lugar errado. Programar um conflito, técnica bastante questionável do ponto de vista prático, não garante, não estimula necessariamente que teremos um debate de pontos de vista opostos para se obter melhor uma situação-problema. Alguns autores defendem que é necessário estimular a geração de conflitos, isso significa aceitar o conflito como desejável em certas ocasiões, trazer novos indivíduos para uma situação existente, reestruturar a organização, introduzir programas destinados a aumentar a concorrência, introduzir conflitos programados. É uma possibilidade, é, mas tem que ser visto com muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Como campo é dos concursos, temos um erro principal, o erro principal é, isso aqui não garante. Eu poderia passar meia hora aqui falando desse conceito de conflito programado, que não é necessariamente algo que você para e faz o conflito em si, como deveria se imaginar. O erro principal é esse, não estimula, ponto. Questão número um, gabarito letra E. Próxima questão na tela. As formas de administração de conflito incluem o quê? Acordo, colaboração, acomodação. Gabarito letra E. Todos os itens estão absolutamente corretos. Gabarito letra E. Gente, técnicas, então, que vocês têm que guardar. Qual que é a melhor técnica para resolução de conflitos? Isso já foi colocado na banca CESP, só que não dentro da área da psicologia, até porque temos pouquíssimas questões, ainda mais recentes, dentro desse campo de conflitos. A melhor técnica é a... não está aqui. Aqui tem acordo, colaboração e acomodação. Nós temos a negociação, como sendo a melhor técnica. Maravilha? Tem a classificação do chave nato que não caiu mais, então já tem, sei lá, mais de cinco anos que não cai, mas vale a pena dar uma olhada. E tem mais uma dezena de outras classificações. Agora, eu acredito que o que está sendo colocado aqui no nosso material já seja suficiente para vocês. Depois, caso vocês tenham mais tempo, aprofundem nos materiais que nós temos nos nossos cursos e qualquer professor, todos eles abordam esses assuntos. O que seria cada um? Acordo, colaboração e acomodação. Questão de número 3. Roda a vinheta. No processo de negociação relativo à gestão de pessoas, independentemente, eu fico já com o pé atrás com essa palavra, das habilidades interpessoais e das competências e atitudes, a utilização de técnicas e estratégias pelo gestor público é suficiente para alcançar resultados satisfatórios. Então, independente disso, eu vou sempre conseguir alcançar isso. É suficiente. Controlando isso aqui, eu consigo... Não, gente, não dá, né? Não rola. E aí, quando a gente vê uma questão dessa, a gente já briga, já arranja os dentes, porque eu não posso garantir esse resultado mediante essa lapidação básica aqui. Não podemos dizer que seja suficiente, ainda mais por independer das habilidades interpessoais e das competências e atitudes. Se já desvinculamos dessas competências, imagine o controle das outras variáveis. Gabarito, então, letra E. Perceba, perceba, nós temos um duplo erro. O primeiro é, tiramos as habilidades interpessoais. São variáveis importantes. E segundo, nós não listamos as outras variáveis possíveis e imagináveis. O contexto é que a pessoa, o que está sendo envolvido, as demandas envolvidas, temos mais variáveis. Então, temos dois erros. Perfeito? Tiramos as habilidades interpessoais e quaisquer outras possíveis variáveis. A Lua em Sagitário. Na banca eu não ia falar isso, não. Seria a Lua em Marte. Eu acho que não dá para colocar um planeta em cima do outro, não. Mas, na minha cosmogonia ali da astrologia, pode. Joia. Questão número 3, gabarito letra E. Próxima questão. Vamos lá. Opa. É inevitável que a resolução de um conflito organizacional resulte em duas partes, uma vencedora e outra perdedora. Questão goiabinha, questão muito fácil. Mas, nós temos três situações possíveis como resultado dos conflitos. Situação de perde-perde, ou seja, o conflito não foi resolvido. Ganha-perde. Um lado ganhou, o outro perdeu. E ganha-ganha. O que a questão está falando é que nós só temos um resultado. Um ganha-perde. Eu posso ter um perde-perde. Política no Brasil é assim, é perde-perde. Nós temos, tem uma experiência bem interessante, Câmara da Verdade, Câmara da Verdade, de um Estado americano, onde... Não é americano, acho. Claro que não. Se deu certo, não é americano. Tem, acho que na Inglaterra, onde tinham os dois candidatos a prefeito, e aí você votava em quem seria o primeiro prefeito. E quem perdesse era o vice-prefeito, e os dois iam trabalhar em conjunto. Vou até pesquisar para ver se deu certo depois. É uma situação de ganha-ganha, de concessões mútuas. Então, quando nós estamos falando de ganha-ganha, nós estamos falando o seguinte, eu quero 100 e você quer 100. Vamos conversar. Talvez eu consiga, então, 80, abro mão de uma parte que eu quero, e você abre mão da sua parte também, em detrimento de todos ganharem, todos participarem disso tudo. Certo? Combinado? Gabarito, então, letra E. Podemos ter resultado do tipo ganha-ganha, e complementa aí no seu material. E perde-perde. Tchau, 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 tchau.